O clima no Marcílio está de descontração, a ponto que eu, convite de Paulo Foiani e Goianinho, vou bater uma bolinha com o time. Vamos ver como é que está. Olha como é que eu estou. Agora, num passe de mágica, como é que eu estou? Me transformei. Vou jogar junto com o Marcílio Dias. Vou fazer esse último treino aí para ficar para a história para você, torcedor. O último treino do acesso e do campeonato do Marcílio Dias em 2013. Vamos lá? Segura aqui, Pedrão. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.